Oi, eu sempre recebo meninas me perguntando quais são os meus batons favoritos da MAC, mostrar todos os batons da MAC que eu tenho, porque batom da MAC é assim, é o mais popular de todos, concordam? Assim, todo mundo ama os batons da MAC, todo mundo tem, ou pelo menos pensa em ter, ou vai ter futuramente, ou já comprou, falta chegar, não sei, mas eu acho que batom da MAC é o desejo de toda guria apaixonada por maquiagem. Eu estou pelo menos referindo a minha pessoa, porque eu amo os batons da MAC, são os meus batons favoritos. E a diferença é que, como a maioria, eu digo a maioria porque são quase todos mesmo, quase todos os meus batons da MAC, são de edições limitadas, que sempre são os que eu mais gosto, eu digo isso porque, não sei se é porque eu vivo indo na MAC e eu já estou meio que enjoada dos batons da linha regular, não sei, mas eu sou muito viciada pelos batons de edição limitada. Quando diz, vai chegar uma edição limitada, batom novo, que vai acabar rápido, eu compro mesmo o batom, e por isso que eu tenho poucos batons da linha regular, porque eu sempre compro batons da linha de edições limitadas. Nossa, eu já falei a palavra edições limitadas 1.500 vezes, mas enfim. Hoje eu vim mostrar pra vocês 5 batons da MAC da linha regular, eu acho que é a linha regular. Tem um que não é bem regular, mas tá quase, eu acho que vai ficar na linha regular, não sei. É uma edição limitada, mas de longa duração, que encontra na MAC fácil, hoje pelo menos encontra fácil. Provavelmente futuramente, daqui sei lá, uns 2, 3 meses já não vai ter. Mas ele teve que entrar porque é um dos meus favoritos. Ai, chegou a mensagem. Enfim, enfim, vou mostrar os 5 batons favoritos, tô tentando ler a mensagem que tá chegando no meu celular. Vou mostrar os meus 5 batons favoritos da linha regular da MAC, que eu acho que toda garota tem que ter esses batons. São os batons que você consegue usar o ano todo, qualquer estação. Qualquer estação é assim, tem uns escuros que tem gente que prefere usar mais frio, não sei, coisas do tipo. Eu, particularmente, uso esses batons em qualquer época do ano. Só não saio muito no sol com o meu Rebel, mas o resto eu uso tranquilamente. Quer dizer, eu não vou mostrar na ordem, eu vou escolher um e vou falar dele, porque que eu escolhi ele. O primeiro é o Gagá 2. Ele é esse batom da... que não é bem um em linha regular. Mas eu escolhi ele porque ele é um nude perfeito. Aqui é ele, ele é um nude maravilhoso. Eu acredito que se você tá procurando por outro nude que não seja esse, eu diria que você escolha o Honey Love. Que é um nude lindo da linha regular da MAC. Esse aqui é o Gagá 2. Ele é Amplified. Tá aqui ele. Ele é um nude maravilhoso. Eu uso ele com bastante frequência. Particularmente quando eu tô assim com um olho mais dramático. Eu gosto de colocar um batom mais nude. E ele é um nude, não é aquele nude que te deixa com cara, com boca de corretivo, por exemplo. Meu marido costuma dizer boca de corretivo, por isso que eu tô falando boca de corretivo. Mas ele é esse nude, ele é lindo. Ele tem bastante brilho. Quando você passa na boca fica como se fosse com glóis. É como se você tivesse passado glóis na boca. E eu adoro ele. Esse é o meu primeiro. O segundo é o Please Me. Esse batom... É o batom que eu mais uso. Meu celular não para de chegar a mensagem. Esse batom é o batom que eu mais uso. Ele e o batom da Wonder Woman, o Marquise D. O Marquise D é uma edição limitada que acabou questão de segundos na MAC. Por isso que ele não entrou nesse vídeo. Porque você não vai encontrar ele. Não encontra, não existe ele mais. E ele é perfeito. Ele e o Please Me são os batons que eu uso mais com frequência no meu dia a dia. Eu tô sempre com esse batom. Esse é o Please Me. Ele é mate. É um rosa mate. Amo. Eu acho que todo mundo conhece esse batom. Esse batom tem que fazer parte da sua coleção. Tem que fazer parte. Porque é muito lindo esse rosa e combina com tudo. Principalmente nas suas maquiagens do dia a dia. Pra ir pra trabalhar, pra fazer tudo. Eu amo. O terceiro batom é pra pessoas que, digamos, mais ousadas. Que gostam de um batom mais escuro. Que é o MAC Rebel. Rebel. Eu não sei como é que se pronuncia. O R é ré ou... Acho que é ré, Bel mesmo. Eu amo esse batom. Amo. Ele é um rosa bem escuro. Já lilás. Eu não acredito que seja rosa. Lilás mesmo. Mas tipo, aqui na bala você vê bem escuro. Mas quando passa, tá vendo? Muda bastante a cor. Aqui ele fica um rosa escuro. Puxado por lilás. Ou lilás. Não, isso é lilás. A verdade é essa. Eu amo esse batom. Amo. Muita gente gosta de usar ele mais assim... Inverno. Não sei. Eu acho que uma boca, um olho mais leve, com sombra mais clara, funciona melhor. E eu amo a cor desse batom. Aqui tá ele. Esse é o terceiro. O quarto batom é o Rubio. Esse batom eu acho que deveria... É o outro batom que deveria todo mundo ter. Porque é o vermelho mais lindo do mundo. É o batom mais mate do mundo também. Ele é muito mate. Muita gente acha até difícil de aplicar esse batom. Porque ele é bem mate. É bem pesado pra passar ele, aplicar ele. Eu particularmente gosto de passar primeiro um lápis. Eu aplico um lápis, delineando minha boca todinha. E depois eu aplico... E depois eu aplico ele. Eu gosto de aplicar com o pincel ou ele direto da bala. Mas primeiro eu gosto bem de traçar bem o lábio pra depois aplicar. Ele é o vermelho mais lindo do mundo. Eu acho esse batom o vermelho mais lindo da MAC também. E ele tinha que fazer parte dos meus favoritos da MAC. Porque eu amo esse batom. E por último, que também é da linha Viva Glam da MAC. Que é o Nick Minaj. Essa cor é fantástica. É o batom mais fofo do mundo. A cor é a cor mais fofa do mundo. Ele é um rosa coral, super vivo. Eu acho que já é quase um neon. Tá entendendo? Ele é muito lindo. Ele tá muito famosinho na MAC. Ele tá muito famoso. E eu acho que... É um outro batom que todo mundo tem que ter. Porque ele é muito lindo. Combina com looks mais alegres. Você colocar uma roupa assim... Azul, rosa, amarela. Cores mais alegres. Ele vai deixar seu look lindo. Quando eu tô com roupas mais felizes, mais alegres. Cores mais... Sabe? Mais de verão, por exemplo. Ele é muito, muito, muito lindo. Eu amo esse batom. Ele é satin. Da linha Satin. Ele tem um leve brilho. Mas eu não acho que tenha muito brilho. Ele é bem cremoso. E a cor é maravilhosa. Aqui são meus 5 batons favoritos da MAC. Digamos, da linha regular da MAC. E esses foram os meus 5 batons da linha regular. Não tão regular da MAC. Que eu realmente adoro. E depois eu vou mostrar pra vocês 5 batons favoritos. Da linha de edições limitadas. Que eu sou apaixonada. Que eu amo de paixão mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar fotos com todos os batons e os nomes lá no meu blog. Se você quiser acessar é o www.ronernandes.com.br Um beijão. Fiquem com Deus. Até nosso próximo vídeo. Clique em gostei se gostou desse vídeo. Tchau. E vejo vocês até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.